Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. A gente já vai falar, inclusive, a respeito de um trabalho dos agentes penais, porque constantemente a gente tem falado a respeito de drogas que são arremessadas no presídio de segurança médio de Três Lagoas, entre outros produtos ilícitos. E não foi diferente, porque nesta semana os policiais penais evitaram, inclusive, que equipamentos ilícitos fossem lançados no presídio de segurança médio aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto chega com todos os detalhes pra gente desta ocorrência. Bom dia pra você, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, o caso aconteceu ontem por volta de 2h40 da manhã e, na parte da tarde, foi registrado o boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia Civil, lá no bairro Vila Piloto, que toma conta, além da área leste, também das dependências rurais em torno de Três Lagoas. Por volta de 2h40, policiais penais que faziam a vigilância sentinela nas torres do presídio acabou ouvindo barulho de drone. Um dos policiais que estava na Torre 3 foi até a proximidade, quando observou na mata em volta um drone preso a uma árvore. Ele solicitou o apoio de outros policiais penais que foram até o local e conseguiram recolher esse drone. E com esse drone, drone esse avaliado em mais de 20 mil reais, que é um equipamento de até alta tecnologia, com ele estava uma sacola, Ana, com 769 gramas de cocaína pura, mais de 50 mil reais em drogas ali. O equipamento mais um entorpecente foi apreendido, foi levado para a administração do sistema prisional, aonde foi catalogado e, posteriormente, levado para a Polícia Civil. Agora, o inquérito está sendo aberto pela polícia para poder investigar de quem seria esse entorpecente, quem seria o remetente desse entorpecente e o destinatário, para que ambos possam ser responsabilizados. Já que, dentro do presídio, vários presos ali continuam a traficar, já que os entorpecentes lá dentro têm uma clientela farta, lá eles conseguem fazer uma venda e, agora, depois de não conseguirem mais agregados para poder chegar até próximo ao presídio e fazer o lançamento desse entorpecente, as facções criminosas têm investido em tecnologias, como essas, os drones que são utilizados, que, de longe e por meio de imagens, os traficantes conseguem ir até o presídio e tentar fazer o lançamento desses entorpecentes. A polícia penal utiliza não somente do armamento, mas também de outras tecnologias para poder conseguir conter a aproximação desses objetos. E, é claro, para a polícia militar na rua, fica a denúncia 190 por conta de pessoas que tentam fazer esse tipo de arremesso de entorpecente acabar causando ali um certo tumulto, já que vários cistiantes que moram em volta do presídio acabam se tornando ali reféns do medo por conta dessas pessoas que utilizam o avançar das horas, como madrugada, tarde da noite, para poder ficar mais tranquilo para fazer essa ação criminosa. Realmente, Alfredo. Nós já falamos aqui de vários casos como este, as pessoas utilizando drones, nós já relatamos aqui, inclusive, pessoas que morreram em troca de tiros com a polícia, tentando arremessar drogas entre outros objetos para dentro do presídio de segurança média e essas pessoas acabaram se dando mal, porque a polícia está atenta, os policiais penais estão atentos e a gente vê um prejuízo enorme, inclusive, para esse movimento, para os criminosos, porque a gente sabe que a cocaína tem um valor considerável, né, Alfredo? E também esse equipamento de última tecnologia, esse drone, com um valor altíssimo também, Então, é um prejuízo para os criminosos? É um prejuízo alto para os criminosos, Ana, porque a cocaína pura, ela sendo fracionada, ela rende o triplo do que vários ali possam acreditar ou esperam. Aproximadamente R$ 35,00 é o valor de cada grama sendo vendida no varejo após ela ser batizada, rebatizada e passar três vezes pelo processo de batizamento. Agora, chega lá dentro, o pessoal coloca um monte de produtos para ser vendidos. Imagina a lucratividade que a facção criminosa ou o traficante proprietário desse entorpecente acaba tendo. Esse prejuízo foi um prejuízo alto, tanto por conta do valor agregado da droga, também do drone. Porque um drone como esse, Ana, é um aparelho utilizado por grandes empresas para fazerem tomadas de imagens publicitárias. Às vezes, algumas empresas que já utilizam equipamentos como esse para fazer serviços de pulverização em área rural, não é aqueles drones que a gente vê baratinho nas ofertas, é por R$ 200,00, pequenininhos. Esse aí é um equipamento avançado, é um equipamento de alta tecnologia e, é claro, chama atenção pelo investimento feito nesse empreendimento aí que os criminosos tentavam fazer aí a inserção de entorpecentes lá na penitenciária masculina de Três Lagoas. E a gente vê aí que o prejuízo dos proprietários do drone e também da droga do entorpecente foi extremamente alto aí e chama atenção a alta tecnologia que esses traficantes estão utilizando para tentar colocar entorpecentes ali para dentro do presídio. E mostra também, Ana, o efetivo serviço das forças de segurança. A partir do momento que criminosos passam a investir mais dinheiro para poder utilizar aí o sistema mais avançado que tiver para poder traficar, é sinal de que as ações da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Civil está surgindo efeito, Ana.